Música 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 E vai ser diferente Tudo mudou Vamos lá Música 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 Vamos fazer isso não, vem a fogo Música Música Eu dizia o seu nome, não me abandone Desde o momento eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Sem precisão saber, do que houve, tem razão que o meu eixo foi quer E estar ao seu lado, passaria A minha atenção, não me enviar Eu dizia o seu nome, não creia Música Mesmo que nem é o seu, eu não vou me enganar Música Música Mais alto Música 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 Bonito Cês dizia o seu, eu não vou me enganar O que houve de errado Como eu entro pra entender Que estar ao seu lado Mas aliás Valeu, meu Deus, eu quero tudo ensinar, eu quero dizer ao seu nome, já não adoro, já vai. Eu não me abandono, já vai. Eu não me abandono, já vai. Vamos lá, vem. Eu não me abandono, já vai. Eu não me abandono, já vai.